E salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e venho trazer de novo, com muita honra, Zombie Army Trilogue, cara. Já havia um tempo que a gente não estava fazendo nem gameplay e nem live de Zombie Trilogue. Mas hoje aí cara, como prometido, como eu sou um homem de palavras, sou de cumprir aqui, tudo que eu prometo, estamos aí dando continuidade aí a nossa jogatinagem de Zombie Army Trilogue, vamos ver o que nos aguarda aqui. O M3 já começa com os caras já tentando encurralar já, e pelo jeito vai ficar vindo Zombie do outro lado, né, o jogo ficando mais afinal a cada dia, a cada hora. Caraca, o que eu fui fazer ali cara? Será que pode cair aqui? Não pode, vai dar ruim. Caraca, eu tenho que ficar 12 mil na mão, não tem jeito. Caraca, o problema é que a 12 vai acabar, acaba rápido demais. Carrega, carrega! Sai, sai, sai! Cara, vou ter que descobrir na marra, se pode pisar aqui ou não? E não pode, um punhaco nem faça dali. Tá mole cara, por Deus! Acabou! Agora é o medo que eu acusei a espada agora. Agora o negócio vai ficar sério. Eles estão com uma resistência para me ver. Em todo lugar que eu vou tem Zombie, cara. Cadê o tiro na cabeça, cara? Tô passando pra minha vida. Bom, esse tempinho que eu fiquei sem jogar aí, fiquei até um pouco enferrujado, tá vendo? Estou já sentindo os reflexos já, cara. Ó! Nascendo mais um dia aí no portal. E eles não estão deixando pegar a munição. Não chato. A munição está indo embora. Carmo de custoso. Só vou ficar daqui a pouco com... Com a droga do rifle. Parece que ali fez a amparadura boa. Ah, não morreu, cara. Não morreu. Se lita um pouco. Mas eu não vi esse cara, mano. Tô ficando ceguinho também. Bom, agora só sobrou o rifle, mano. Aconteceu uma das profecias já. Agora eu vou ter que voltar com a minha habilidade no rifle aí. De forma forçada. Ou isso ou eu vou levar Raze aí. Gente, eles estão montando formas estratégicas aí de... De me cercar, cara. Tá tenso. Daqui a pouco vai acabar... Opa! Pô, no chão, cara. Caraca, veio lá de baixo, mano. Veio lá de baixo, hein. Já era, já era. Pô, me cercou, cara. Caraca, vacilo, mano. Vai voltar tudo de novo, cara. Peraí, da onde voltou? Meu Deus do céu, que roubo, cara. Pô, vai voltar tudo de novo, velho. Opa! Bom, se voltou tudo de novo, então eu tenho que dar minhas armas, né? É a lógica. Caraca, roubadeira, mano. Peraí, da onde vocês vão começar, então? Olha só. Tanto paint pra um só zumbi. Vai matar um zumbi só, cara. Vai matar um zumbi só, cara. Olha, também joga uma granada aí, mano. Depois eu não sei se eu vou... ter essa chance. Vou pegar uma granada pra vocês. A gente não deixa eu pegar munição, cara. Por isso que tá aqui me quebrando. Tem bomba? Tem. Chamando a bomba. Tem. Também bem mole também. Tem que fazer o... Tem que fazer o... Dois dessas granadas ali. Tá usando só... Só munição, não. Um pouquinho de 12, né? Aí... A minha cabeça... Me adianta bastante. Cara, o cara me morreu, mano. Pouca munição, velho. Ah, assim fica difícil, mano. Assim fica difícil, mano. Aí fica esquivando de tiro. Aí complica mais ainda a minha vida, mano. Mais uma foda. Eu sabia que aconteceu isso. A bomba apaguei e voltaram. Só pra me complicar mesmo. Fogo tirado, cara. perhaps. Guarida, menos uma infância que bonda vai nos situarmos antes do problema. Foi porzer abertura. Vai lá o resultado. Especialmente. Mas não está se preocupando. ha uma pilha. Caraca, morri! Pô, não atira cara, que ódio! Pô, apertei várias vezes cara, não obedeceu mesmo! Droga! Não tem mais granada! Vai vir um zumbi aqui mais forte, tá vendo? Eles estão conseguindo esquivar! Hoje está tudo reverso! Está tudo desfavorável! Será que acabou? Ou vai aparecer o Nemesis finalmente? Não duvido não cara! Desce! Desce! Vai aparecer Nemesis, quer ver? Escuta só! Bom, tem que subir então! Pô, podia vir munição né cara! Olha o bagulho! Vai aparecer tanques de guerra fantasma, aviões de combate fantasma, só está faltando isso! Vai ficar bonito! Pelo jeito, vai ter um duelo aqui! Pelo jeito, alguém vai lutar comigo aí cara! Caraca, gastou muita bala mano! Muita bala aqui eu estou gastando! Estou precisando praticar mesmo! Você respondiaricas históricas históricas! Para sempre, você vai dar de certo! Presta superior! Capa de Tipa de Um 각 Ele não abre, estou precisando de munição, estou precisando urgente de munição, cara. Chamei mais inimigo. Ué, não era ali por dentro, porra, o negócio? Então vou tentar entrar ali dentro para ver se eu ganhei alguma coisa. Não lembro que tinha uma passagem aberta ali, ou eu estou maluco? É isso mesmo, para lá. Eu... fiz confusão. Uma esquiva. Uma esquiva é muito. Olha, cadê? Eu não ganho nada? Não gasto minha munição, não troco de nada, porra. Crepa ali no chão, ali ó. Cheguei na hora da ceia. Peguei alguma coisa ali para platinar o jogo. Apareceu esse item... Opa! O que é isso cara? Ainda tinha um? Ou será que é a refeição que levantou ali? Ah, me assustei até com o manequim, mano. O que esse manequim está fazendo ali, cara? É igual filme eu só olhando... Resistente hein... Eles tão doidos que eu acidentalmente abro a sua porta... Vou ter que abrir... Eu dei trinco... Não tem trinco ali não... Até pra cá... Já deram o cartão de boas-vindas... Olha o fortão lá... E o pior cara... Que eu vou ter que eliminar ele... Que se eu não eliminar ele... Ele vai ficar chamando nada... Não vou ter saído... Eu mato ele... Porque esse daqui vai virar um pandemônio dos ombros... Aí ó... Os caras parecem que estão se transportando já... Ele não vai querer vir aqui... Aqueles ombros lá... O que chama... Os ombros... Aí... Caraca... Ele é... Pô mano... Ele é catiço mesmo... Nada afeta a ele... Lascou mano... Ele simplesmente chama mais... Vou ter que ser rápido... Correr... Para tentar dar fim nele... Apesar que eu já dei uns balaços dele ali... E ele não... Não deu sinais de que sentiu alguma coisa... Aí... Está chamando mais cara... Lembra... O jogo sempre... Cria um trollar de novo... Cadê ele? Pô... Ele está lá dentro cara... Aí ele está por aqui... Isso cara... Aí ele... É ele? É ele? É ele? É ele? Boa! Ah garoto... Pô... Podia até me dar uns armamentos... Me dar uns kits cara... Que difícil... Doce... Hum... Eu estou precisando... Tá indo para ele... Parerstair! Eu não queria mesmo por morrer de tiro na cabeça. Diz que é perseverança. Está cheio de manequim aqui. Pior que eles dão um susto com esses manequim. Que isso cara. Que negócio sinistro. Os chifres não fazem diferença nenhuma. Todos tem o mesmo poder bélico. Cara, uma A12 é uma A12. Aí é o que? Munição? Boa zero meia. Isso daí que eu queria. Missão para o revolver. Olha a treta cara. Olha o que vai acontecer aqui mano. Uma coisa brilhando aqui. Peguei. Parece ser para platinar o jogo né. A trollagem é lá em baixo. Como você quiser. Não vai bando. Fica para lá bando. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção dos lagos... Meu deus! O Aráid esquiva muito, cara! A gente vai fazer o gastar bala! E mais onda! Caveira agora também! Não! Não! Ela fez um monte de projeto! Esses sonhos estranhos! Sonhos mortíferos aí! Corre! Corre! Ih, morri! Que sonho cara! Caraca! Joguei a bomba errada! Sorte que eu não joguei a bomba de mina terrestre! Se não ia ser muito pior! Caraca de um louco cara! Não! É! Aprendi a usar isso pelo jeito! Mas... Pô cara! Tem bomba mais eficiente aí né! Não dá para ir lá para fora! Não. Mais... Tem bomba mais eficiente aí! Não há muito caso. Tem bomba mais! Temma que venha até um bar wijo! Caraca o zumbi pô mano... Oferece resistência de mágica. Ae! Ponto de continuação escolhido. O que que nos aguarda agora ai? Pensei que era na estátua o suíte. Pô podia me dar munição cara, podia ter um botão aqui, alguma coisa que indicasse onde eu consigo armamento. Que ta ficando escasso cara, armamento aqui. Agora o Nemesis aparece, duvido que não cara. Duvido que ele não aparece agora. Olha, não ta vindo esses encrenqueiros ai. Ainda me deu prejuízo ainda. Pera que a bomba não explodiu cara. Tenso em. O que é bom? Pô dia, já ajuda alguma coisa ai mesmo. Cara, sério com bastante brake todos, cara. Quanto que. Ai! Ficou um incrível ideado, cara! Que monstro! Tem dois, cara! Tem dois! Opa! Bonita! Agora eu posso, mas eu não tiro na cabeça! Parece que nem sempre eu posso. Que isso! Ih, rapaz! Deu ruim! Eeeem! Cara, é muito difícil acertar esse cara Aí, ele está mandando mais, olha! Minha bala está acabando! Ah, peguei! Agora é só dar conta desses zombies aí, cara! Pô, pô, estou no apoio! Agora eu só tenho essa preocupação aqui, cara! Eeeem! Ele não é só o órgão aí! Eeeem! Ih, parou de comer! Caraca, tem outro cara! Que isso! Pô, chato pra caramba! Vai acabar com a Ward agora! Vai dizer que tem outro lá! Pô, tem outro cara! Toda hora eles aparecem de novo, pô! Opa, objetivo concluído! Pô, menos mal, cara! Vamos matar esses zombies aqui! Eeeem! 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 Tirador aí! Está mandando o ver na bala! Vou ter que eliminar esses zombies! Para depois pensar nesse retirador! Merda, caramba! Demora muito para carregar, cara! Esses arminhos antigos aí da 1ª e 2ª guerra são horríveis! É uma situação adversa! Acabou também, lascou, tem um atirador lá cara, tem um atirador lá na sede de mim. Pô, cadê o rifle cara? Tá mole uma coisa dessa cara? Não dá para atingir não mano. Carrega, 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 carrega! Eu quero sentando o dedo no tiro mano. Cara, eles estão esquivando muito mano. Esquivando demais eles. Aí, e nisso eu perco tempo cara. Ah! Não teve nenhuma rifle chamada. Ó, não teve nenhuma mulher que faz isso. Sei lá, não teve nenhuma parte. claro, vai, ó. Tchau, pergunto de uma dasquilo. Tchau, pergunto de uma dasquilo que eu fiz, mas eu acho que ele tem um atirador lá fora. E aí? O meu rifle está indo embora, tem que ter uma barra, opa já começaram a me atingir, ela lascou tudo. Caramba, o que é que mata esse cara? Mas não tem só ele, quer ver? Ah lá, não tem só ele. 80 balas, para me resolver melhor. Pega na 2, pega! Ae garoa! Pô, pegou só em 1 ou tinha 3? Pensei que dava para acertar aquilo ali. Agora eu não sei se tem que andar, ou se é para quebrar esses atiradores ai. Eles podem enfermizar, olha, está vendo? Menos 1, tem mais zombie vindo. Pronto, agora nós temos esse atirador ai, para a gente... Absorver a nossa pendenga. Agora que eu mirei na cabeça dele. Sigo sem munição. Com certeza vai vir mais um desafio aqui. Ué, como é que eu passo ai? Pelo fogo eu não vou passar mesmo. Deve ter caminho aqui cara, não é possível. Opa, munição? Diz que é cara, diz. Diz que não mano. Se for, deve ser para rir. Vou tentar agora outro caminho. Está indicando para cá. Não passa ai nesse bequinho. Caracolos. Agora cara. Apesar que o muro é tão baixinho, mas o boneco não pula cara. É estranho até. Por dentro da residência. Só se for por aqui. Pô, não tem mais aquilo. Puta explicação. Vai querer vir mais monstros. Vem mais monstros ai. Olha lá. Vem mais monstros. Quer saber, eu vou finalizar aqui o gameplay meus amigos. Se não fica uma coisa muito longa. Entendeu? E esses vídeos. Estão ficando até pesados para me enviar para o canal. Grande abraço a você que assistiu o vídeo até aqui. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.